Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Hogwarts Legacy para o canal. E aí pessoal, estamos aqui em Alto Hogsfield, vamos dar uma olhada aqui no mapa, estava vendo aqui, a pessoa pode parar em cima e ler um pouco sobre o local, Alto Hogsfield fica no campo e é o vilarejo mais próximo a Hogsmeade, motivo pelo qual os habitantes se intitularam o lugar de Hogsfield. Entretanto, mais ou menos na mesma época, os moradores de Baixo Hogsfield também optaram por esse nome, em homenagem a Hogwarts. Portanto, um acordo infeliz foi selado e cada vilarejo passou a se diferenciar pelo acréscimo de um adjetivo ao seu nome, Alto e Baixo Hogsfield. Olha ali pessoal, tem baús de coleção, a gente pegou um de quarto. Páginas de guia de campo, a gente pegou ali um de um já, e essas estátuas de semi-inviso, que eu não sei o que é ali ainda, para a gente estar vendo. Aqui tem missões, né pessoal, para a gente estar fazendo. Desmontando o acampamento, a vendedora local de Alto Hogsfield parece preocupada com alguma coisa, deve perguntar o que está acontecendo. E eu acho que é isso que a gente vai estar fazendo, tá? Aqui para cima o que é? Pitch, Uponforge. Não sei, né? As outras aqui, o que tem? Deixa eu ir. Essa aqui é o Baixo Hogsfield, né? Que a gente já foi. Beleza, baús de coleção 2 e 3 ali, ó. E tem dessa estátua lá também, né? Cambridge. Mapa é grande, tá pessoal? Pra estar explorando, ó. E para esses lados aqui, a gente vai ter meio que vim andando primeiro, né? Que a gente não pegou ali ainda. Caraca, aqui para esse canto aqui tem mais coisas. Aqui o que é? Estou olhando pelos nomes aqui para ver se aparece algum, ó. Seja conhecido aí, nossa, algum nome, né? Aqui eu olhei, né? Já. Tá, tranquilo. Vamos lá para cima ali, não tem mais, né? Só ali no canto mesmo. E deu. Mas sei lá, né pessoal, se eles não... Tem espaço aqui nesse... Depois eles botarem atualizações no jogo, não sei, ó. Além que o jogo em si tem um fim, né? Tá, mas vamos lá. Nisso aqui que eu vou, ó. Feitiçaria de conjuração ali. Já pedindo, né pessoal? Deixe seu like, deixe comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Para estar dando aquele apoio aí para o crescimento do canal. Vou dar um revelio aqui para ver se tem alguma coisa aqui por perto. Aqui aparecendo um baú ali. Eu não já entrei aqui dentro? Entrei, mas não peguei ali o baú ali no canto, ó. Cardo Ibrazão, Ellen, reflexões em um auror. Ainda estou remoendo a grande hipóssia que criei outro dia. Sempre tive certeza de que poderia defender minhas decisões perante a Suprema Corte dos Bruxos. Caso fosse necessário, em raras ocasiões precisei cumprir esta função e nunca foi uma experiência agradável. Não importava a minha confiança. Apesar do que alguns acreditam, o Ministério está longe de ser onipotente. E quando perdurei meu brasão, deixei vários casos não solucionados. Mesmo se eu tivesse todo o tempo do mundo, duvido que conseguiria solucionar todos. Mas se surgir uma oportunidade de rever algum deles e corrigir qualquer erro que eu tenha cometido, aceitarei sem pensar duas vezes. Essa é a única maneira de seguir em frente na minha carreira. Jamais hesitando em retificar falhas. Ainda mais se foram suas. Para começar, sinto que, com a nossa pressa em fazer justiça, podemos acidentalmente nos tornar um veículo de injustiça. Receio especialmente por mim. Posso estar errada. Mas duvido. Ah, já me cansei da jarginais. Preciso de um passatempo novo, né? Olha aqui a poção de restauração. Show. Tem mais coisas aqui também, ó. Ah, isso aqui é parte de 2 e 3. Ali eu li o quê? Deixa eu até dar uma olhada aqui, né? Qual foi ali se eu li o... O 3 foi o 2. Ah, ali eu li o 3 de 3, né? Que eu li. E o 1 de 2 está aonde? Está ali em cima, ali, ó. Isso aqui eu devia ter pegado ali antes de... Querida irmã, já faz tempo que não temos notícias suas, como estão as coisas no ministério. Pensamos sempre em você e esperamos que esteja bem. Você ficará feliz em saber que todos estamos em paz com sua decisão de se tornar a orô, apesar de todo o perigo. Você deve viver sua vida e seguir seu caminho. E estar fazendo isso servindo ao mundo bruxo. Tenho orgulho de te chamar de irmã, né? Aprender a ler um pouquinho aí é bom, né? Precisa informar algo que você deve achar curioso. Parece que um trasgo se alojou no túnel do trem, né? Próxima cidade. A pobre criatura, sem dúvida, aprenderá uma lição trágica com a velocidade absurda das locomotivas. Aguardo sua resposta. Tá, mas não é isso aí que eu queria. Ele tem umas moedinhas para estar pegando. Esse aqui, ó. Aposentadoria não é como eu esperava. Eu preciso todo o tempo livre, claro. Mas sinto falta da emoção de caçar fugitivos mágicos. Sei que não devemos admitir gostar de todo o tumulto associado ao trabalho. Mas como é possível sentir outra coisa a não ser júbilo? Perseguindo um barriga de ferro crâniano no meio de uma cidade de trouxa. E depois ter que obriviar todos os trouxas que nos viram. Ou acabando com o plano de um bruxo das trevas de tomar o ministério com um exército de repolhos glutões chineses. Usando uma única cesta de bubos saltadores. Quando o ministério finalmente tornar todos os meus antigos casos públicos, meus vizinhos jamais me verão da mesma forma novamente. A velha madame da nossa rua foi quem colocou aquele Brutamontes horrível em Azicaban. Por enquanto posso apenas insinuar. Não quero divulgar informações confidenciais. Hoje eu iria precisar fazer meus seis colegas me trancarem em Azicaban. Não seria nada interessante. Bom, melhor eu cuidar do meu jardim. Os Jacintos já estão sofrendo este ano. Beleza, né? Apareceu uma mensagem ali agora pra mim. Acho que depois de ter pegado todos aqui. Mas aí tem o dois de três aqui pra gente ler. Isso ali eu já li, né? E vamos ver aqui. Ah, tive muito tempo esses dias pra refletir sobre a minha carreira. Será que tudo de bom que fizemos equilibrou os erros que cometemos ao longo do caminho? Sempre pegamos os criminosos? Não, às vezes prendemos a pessoa errada. É possível. É um risco aceitável quando se trata da preservação do bem-estar do mundo bruxo como um todo. Prefiro pensar que sim. Mas veja bem, não sou uma bruxa inocente apodrecendo em Azicaban. Se eu fosse, talvez eu pensasse diferente. É um dilema sem solução. Pelo menos um dilema que não vou conseguir solucionar. Esse é o problema da aposentadoria. Ela deixa as pessoas com tempo demais para pensarem em problemas passados. Mas sem ter o que fazer a respeito, né? Ela pensando aí do que ela fez, né, pessoal? No tempo dela aí, como uma aurora aí, se todo mundo que prendeu a Eren, se era culpado ou não, que tem aquela ali agora que a gente talvez vai inocentar, né? Que tá presa há muito tempo já. Ellen. É com muita alegria que relato que minha irmã Ellen sobreviveu ao ataque repentino em Azicaban. Ela nos disse que não guarda rancor pela Anne, apesar de ter sido uma violência terrível. Ao ver as condições de Azicaban novamente, Ellen disse que não se surpreende por Anne estar tão fora de si. Parece que você encontrou o fantasma de Jack Dow e contou a ele sobre a Anne. Ellen, queria que você soubesse que ele prometeu ajudá-la. E ajudar o ministério para ver se há algo que possa ser feito por Anne. Beleza, né? Missões ali a gente já vai fazer agora. Opa, coletar ali as moedinhas. Eu já li, né? Aparecendo ali, mas a gente já leu ali, ó. Mandando um revelio, ver se tem mais alguma coisa aqui por dentro. Mas não, vamos lá partir para a nossa missão? Senão o episódio vai ficar longo demais, né? Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias. Os apoiadores de Renrock são uma ameaça. O que podemos fazer? Não pude deixar de ouvir. A senhora mencionou os apoiadores de Renrock? Onde é o acampamento, né? A senhora disse que os apoiadores de Renrock montaram um acampamento aqui. Onde exatamente? Ao sul, depois do rio. Fiquei sabendo que tem muitos apoiadores em cada acampamento. Não vou me aproximar. Por que não sai de Alto Hogsfield? Por que não vai embora daqui por enquanto? Alto Hogsfield é meu lar. Bardolfo e eu crescemos aqui. Não acredito que ele nunca vai voltar. Uma parte de mim quer vingar o meu irmão. Mas outra parte só quer se esconder. Ah, eu poderia expulsá-los. Infelizmente, eu conheço bem os apoiadores de Renrock. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Eu adoraria me livrar deles. Mas não quero que você se machuque. Ou coisa pior. Tome cuidado, por favor. Beleza, né? Não deveríamos beber com medo. Aqui é o nosso lar. Falei com o Clara Belmonte. Ela precisa de alguém para remover alguns acampamentos de duendes na estrada. Sem esses acampamentos, o comércio finalmente pode ser retomado em Alto Hogsfield. Vamos nessa, né? Pelo jeito, a situação está piorando. É melhor ficar alerta. Tá aqui. Nossa, me indica o caminho, né? Mas aparece no mapinha ali, né, pessoal? Mas claro que a gente fazendo assim não precisa ficar olhando para o mapinha ali para saber para onde a gente tem que ir ou não. Vamos lá cuidar primeiro dos acampamentos. Senão o episódio vai ficar muito longo. Já perdi um bom tempo ali a gente lendo aquelas coisas ali agora, né? Acelera, acelera, acelera que eu estou indo devagar demais. Não é todo mundo bruxo aqui, né? Os caras têm tanto medo. Por que não vão para cima ali dos duendes? Aqui foi onde eu lidei ali com eles na passada já, né? Antes, ó. Eu me adiantei, eu acho. A maioria dos duendes na minha família já trabalhou nas minas. Ele ali já era, né? Eita, chegou um aqui por trás de mim que eu nem vi. Ah, toma. Toma. Ele ali já era. Incêndio para cima daquele ali. Vamos dar uma... Eita, todo mundo para cima de mim aqui agora. Ah, aquele lá já era. Estava longe demais aquele ali, né? Para tocar incêndio. Como é que veio todos para cima aqui agora? Gente, ah. Não, não, só não vou morrer aqui agora, né? Ah, tomou outra poção logo. Caraca, não tem quase nenhuma poção mais. Ah, só tem mais uma poção só? Caraca. Eita. Ah, foi muito mal aqui agora. Veio todos para cima de mim, né? Ah, tem que... Tem um incêndio aqui nesse. Vai, vai, vai. Aquele ali já era. Incêndio, ó. Caraca. Eu tenho que acertar as sequências, né, pessoal? Um já foi. Agora falta o último. O problema é que eu gastei... Todas as minhas poções ali agora. Caraca, fui muito mal aqui agora. Esses caras ficam andando ali. Não ajuda, né? Ah, peguei mais poção ali, ó. Show, temos duas poções para estar usando. Como é que se eu mando um incêndio ali, olha, eu faço aquela sequência ali? Leviosa, meto um aquio ali, puxa e meto um incêndio para cima? Aí a gente vai bem, né? Você vai se arrepender de ter vindo. Tem uns quatro aqui, ó. Ai, eu queria um guisado de porco e cogumelo. Aqui, ó. Tem um ali, ó. Aquele ali já foi, já. Tem um que tá com proteção lá, ó. Pelo menos ali eu já passei um, já. Ah, tem um chegando aqui. Beleza, passei um segundo, já. Porém, que eu me enfiei aquela hora ali, ó. Porém, que aquele ali tá com... Tem que mandar isso aqui, né? Tá, esse ali já era. Ah, veio... Os três para cima. Vixe, tem quatro vindo em cima aqui. Ah, aquele ali já era. Beleza. Só meter uma sequência ali, né? Ó, como que eu tô conseguindo as poções ali de... Levioso, acio, incêndio. O que que dá, jogar com um pouco de calma, o que que dá, né? Ó a diferença aí que fez. Certo, joguei com calma, né, pessoal? A gente joga com calma, as coisas funcionam. Tem mais um para eliminar ainda. Cadê ele? Tá escondido? Toma! Derrote 30 duendes. Tem mais para descobrir os erros dos seus atos. Os acampamentos já eram. A Madame Bumon vai ficar feliz em saber. Beleza, os acampamentos já foram, né? Como é que eu passei aqui e lidei com eles antes, né? Que a gente passou andando por aqui. Aí acabei que nem desci aqui, né? Vamos dar uma descida aqui agora. Eita, olha aqui, eu consegui investigar ali coisas. Ah, mas eu acho que a gente vai vir depois aqui, né? Ó, próximo episódio a gente vem nisso aqui, pessoal. Não posso me esquecer, tá? Se eu for agora aqui, o episódio vai ficar muito... longo, certo? Ó, ali dentro tem baús. Porque eu não consigo entrar ali agora, né? Beleza, então próximo episódio vocês já sabem o que a gente vai fazer. A gente vai voltar ali pra estar investigando aquilo ali. Vão que a gente matando ali os duendes, a gente consegue ali algumas coisas, ó. Consegui as poções de volta. Vira ali, né? Tacar ali action, essas coisas. Puxar pra perto. Link, eu podia ter ido pelo... negócio do flúor ali, né? Agora eu já tô chegando aqui, vai a pé mesmo. Até pra passar por aqui, ó. Pra gente chegar ali rapidinho. Essa casinha aqui eu entrei. Dá pra entrar? Dá pra entrar e tem coisa aqui dentro. Mais umas moedas. Tem entrada pelos dois lados ali na... Na casinha ali. Vamos até ali pra ver se vai... Ó, viu que mudou aí a situação aqui agora, né? Dá gorjeta? Dá gorjeta aí pro cara. Ah, eu cheguei de surpresa. Mas vamos botar que foi difícil, né? Foi complicado e eles resistiram bastante, mas... Eu dei um jeito. Ah, queria que meu irmão tivesse feito o que você fez. Talvez ele ainda estivesse aqui. Fico muito agradecida. Você fez o que eu não pude, pelo Bardolfo. Você salvou o nosso vilarejo, jovem colega. E isso não será esquecido. Temo pelos outros vilarejos. De verdade. Wynrock e seu bando não são como os outros duendes. Eu posso ver seus produtos. Não, depois eu vejo isso, né? Agradeço pelo seu tempo. Eu agradeço, mas tenho que ir. Eu já vou falar com ela novamente. Só vamos dar uma olhada aqui, né? Completei a missão. Desmontando o acampamento. Estamos em nível 16, né, pessoal? Quase indo para o 17. Coleções aqui. Mais cabos de... De varinha, né? Consegui. Conjurações. Uma caveira para decorar suas paredes. Aqui é só isso, beleza? Aqui nos desafios. A gente completou alguma coisa aqui no combate, né? Recompensa de receita de atributos de equipamentos. Resistência de prata de duende. Coletar ali, ah. Isso aqui a gente pode estar botando em equipamentos aqui, né? Mas eu não vou botar nem tão cedo por enquanto, né? Era isso ali que a gente tinha, tá? Eu quero só olhar os equipamentos. A gente tem alguma coisa nova aqui, né? Que a gente pegou ali dos... Se é melhor ou não, tá? O restante aqui eu vou vender. Tem as varinhas aqui também, né? Que a gente pegou diferente. Pô, legal essa ali, né? A gente estava usando essa. Mas por enquanto eu vou deixar aquela ali mesmo. Deixa eu só falar com ela para ver os produtos que ela tem. Eu quero ver os produtos dela, não posso? Sério que você não podia ver ali agora? Sério? Ah, não acredito nisso. Talvez em algum outro momento vai dar para ver. Tem mais uma missão por aqui para a gente estar fazendo. Só aquela coisa que eu não posso me esquecer. Próximo episódio a gente não vai fazer essa missão. A gente vai ver aquele negócio lá de a gente investigar lá embaixo, né? Aquilo lá, certo? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no final se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou! Fooouuu! Fooou!